Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o Caixa da Natura. Inclusive, chegou dois pedidos juntos. Um que eu já estava aguardando e outro que era justamente da caixa que eu falei pra vocês, que já fazia 30 dias, compreendo 30 dias hoje que essa caixa era pra ter chegado e não chegou. Então, chegou hoje, graças a Deus, né, veio. Faltou ainda alguns produtos porque refizeram, cancelaram o pedido e refizeram o pedido dentro do meu aplicativo. Porém, graças a Deus, chegou, né. Então, vou aqui logo pra o primeiro pedido que eu já estava aguardando. E, se eu não me engano, foi o último pedido do ciclo 7 que eu fiz. Eu vou fazendo um pedido atrás do outro e, às vezes, acabo esquecendo de qual foi o ciclo. Mas, se eu não me engano, foi do ciclo 7 ainda. E eu pedi esse presente aqui, ó, do Cereja e Avelã, que é composto pelo desodorante hidratante corporal de 400ml, mais o Bode Splash de 200ml e uma caixinha de sabonete com dois sabonetes. Então, esse aqui foi um dos presentes que eu pedi. Na verdade, eu tinha essas caixinhas de sabonete, ainda tem umas caixinhas de sabonete dessa que foi de outro ciclo. Só que, como eu não tinha o desodorante hidratante nem o Bode Splash, aí eu pedi o presente. Porque essa fragrância é uma fragrância deliciosa, por isso que eles gostam bastante. Peguei uma sacolinha presenteável do Cere Pra Vê. Isso aqui foi uma embalagenzinha do presente, se eu não me engano, é do Luna Absoluta. Que é uma caixinha pra montar. Deixa eu pôr aqui. Que é desse presente aqui, ó. Que vem um sabonete em barra, 90 gramas a mais, é a colônia, de 25ml, que é a miniatura. Um presente bem delicado, bem arrumadinho, pra você poder presentear a mamãe e com preço bem razoável. Então, temos aqui os flaconetes do Ilia, o Ilia tradicional, material de apoio. Pedi um shampoo pra cabelos ondulados, Natura Naturec. Isso aqui é de uma cliente. Já veio a nova revista, já do ciclo 10. Inclusive, eu fazendo capa o novo Liberta, da linha Humor. E pedi também três batons. Nessa daqui veio, esse aqui, que é a cor, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Não estou enxergando onde tá a cor. Mas ele é um rosinha bem delicado, olha só. Muito lindo ele é. Eu tô com bastante batom aqui, porém, as cores que eu tenho aqui, os clientes, é... Nem todos gostam, porque é aquelas cores mais fortes. Então, eu pedi três batons fáceis. Esse aqui é o Cereja Drama. Eu acho linda essa tonalidade, olha só. Bem parecido com esse meu, a cor. Só que, esse que eu tô usando, ele é um gloss. E esse aqui é batom, mas a cor é a mesma. Muito bonito. Pelo menos, eu gosto desse tom de rosa. É um rosa bem chamativo. Então, a primeira caixa eu já mostrei pra vocês, todos que vieram. Vou pra segunda caixa. Gente, eu pedi bastante sacolas, material de apoio. O que que acontece? Nesse pedido aqui, que atrasou, que era pra ter chegado desde o dia 4 do mês passado, ou seja, de abril. Eu tinha pedido, se eu não me engano, quatro combos de sacolas. Que vem a mini, P e a PP. Porém, como tava, vinha e não vinha, vinha e não vinha nesse, nesse ritmo, sem eu saber o que ia acontecer. Eu acabei pedindo mais, uma quantidade nesse outro pedido que chegou. Que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, eu fiquei com bastante sacolas. Porém, como é algo que não se estraga, eu vou deixar encaixado e vou usando aos poucos. Se eu usar tudo no dia das mães, amém, né? Porque as vendas tão um pouco paradas. Mas, a gente, estando prevenida, é melhor do que não ter, né? Então, aqui ó, três combos, aqui nessa primeira caixa da mini. Que vem dez sacolinhas em cada kit desse. Nessa caixa aqui, tem mais dois kits da P. E pedi, gente, essas caixas de sabonete. Inclusive, eu achei até que não ia ter uma boa saída. Porque, pelo preço, né? Às vezes, o cliente gosta de um preço mais acessível. E como a linha Natura Todo Dia teve reajuste de preço. E essas aqui são um pouquinho mais caras. Que elas estão promocionadas por R$29,00. As que eu tirei nos nossos ciclos, até que eu vendi. Então, eu pedi mais três caixas. Particularmente, eu tenho uma cliente que ela gosta bastante desse sortido. Então, eu pedi... Pedi também algumas caixas do Cereja e Avelã. Acho que vocês estão até ouvindo um barulhinho. Começou a chover aqui. Estava muito quente, muito abafada. E, graças a Deus, começou a chover. Então, eu acredito que vocês estão ouvindo aí, no fundo do vídeo, um barulhinho de chuva. Temos aqui, ó. Hum! Uma delícia essa fragança. Três caixas de sabonete, Cereja e Avelã. É... Ambas são prontas à entrega. Como a gente sabe, assim, Dia das Mães é o momento que... As pessoas gostam bastante de presentear. E um dos presentes que as pessoas mais dão, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha, é sabonete. E como eu também pego pra fazer aquelas lembrancinhas com preço mais acessível pro cliente, então eu uso bastante sabonetes pra fazer essas lembrancinhas. Ó, pedi também um combo do Cereja e Avelã, desodorante hidratante, mais refil. Então, esse aqui é pronta à entrega também. Aqui veio uma sacolinha presenteável, que acredito que seja do presente Cereja e Avelã, que eu mostrei pra vocês. E veio um del corporal na fragança biografia. Eu pedi três desses. Nos dois primeiros pedidos que eu fiz, eu pedi e não tinha, tava em falta. Nesse último eu arrisquei, achei até que não ia ter. Ih, tinha, né? Então veio... Agora eu vou pra terceira caixa. Veio bastante caixas por causa dessas sacolas, como eu falei pra vocês. E nessa outra caixa veio, olha só, quatro combos, de dez sacolas em cada combo. Essa daqui é a PP. E pra completar a P, veio umas dois. E a Mini, que eu já mostrei três pra você, mais um. Então, foram quatro kits. Por que que eu pego os kits? Porque pegando os kits, os três tamanhos, sai um centavinho mais barato. Coisa pouca, mas a gente sabe que na hora de fazer o embrulho, influencia bastante. E assim, eu gosto de colocar algumas coisinhas a mais do que a sacola. Então, o embrulho sempre sai um valorzinho mais caro do que o normal. Então, qualquer centavo que economizar, é lucro, né? Então vieram também três flaconetes. Eu já mostrei um pra vocês. Daqui, ó, do Cereja Avelã. Material de apoio também. E pedi também um batom. Esse aqui é o Rei Onei. Se eu não me engano, se pronuncia assim. Que é um nude. Olha só. Essas cores nudes, assim, a maioria dos clientes gostam. Porque é uma cor que não tem erro, né? Você coloca ali e... Uma cor bem básica. E deu um branco. Gente, eu não sei se é que acontece isso com vocês. Mas, de uns tempos pra cá, eu não sei o que tá havendo comigo. Às vezes tá me dando uns brancos na mente. Só Jesus. Ó, biografia, delcorporal, mais dois. Formando o trio de três que eu mostrei pra vocês. Gente, foi isso. Minha abertura de caixa, olha só. Pedido elaborado. É... Último pedido do ciclo sete. A gente já deu início no ciclo oito. Inclusive, já passei o pedido. Que justamente é os presentes do dia dos namorados. Então, já passei o pedido. Então, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Que eu vou fazer a próxima abertura de caixa. Pra mostrar pra vocês os produtos que vieram, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.